Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Obrigado pelo carinho, pela audiência e por estar aqui comigo curtindo novidades sobre Assassin's Creed. Dessa vez, nós vamos falar um pouquinho sobre Assassin's Creed Mirage. Para ser mais honesto, vamos ver juntos um pequeno teaser que eles apresentaram do segundo vídeo mostrando sobre o desenvolvimento do jogo do Mirage e que vai sair amanhã. Só que nesse teaser já dá para a gente ver algumas coisinhas e eu quero estar compartilhando isso com vocês. Lembrando que amanhã, às 13 horas, a gente vai estar trazendo, vendo juntos esse vídeo e analisando ele 100% do que a Ubisoft vai nos mostrar. São três vídeos, né? Esse é o segundo de três, né? E eu estou muito hypado, porque nesse vídeo, ao que parece, eles vão falar sobre a construção do personagem Bassin. Então, se você está hypado, assim como eu, para Assassin's Creed Mirage, senta aí, né? Se acomoda e vem comigo. Agora de pouco, nesse momento, a Ubisoft publicou, através da sua conta oficial da franquia Assassin's Creed, o seguinte, ó. Sintonize amanhã, dia 7 de julho, para saber mais sobre a criação do Bassin em Assassin's Creed Mirage e ver como a equipe homenageou o clássico arquétipo do assassino. Olha aí, mano. Amanhã, às 13 horas, né? Com a tradução aqui do horário, beleza? Então, vamos ver, né? Esse teaser juntos. Depois a gente vem comentando e tal. Bora lá. Tá, beleza. Vamos, 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 vamos. Calma. Tem bastante coisa aqui, vamos lá. Tá, ela está dizendo que eles sentiram que Mirage deveria ser um jogo focado na narrativa, na experiência de uma boa história sendo contada, né? Dessa vez, então, a gente já sabe, mas é legal eles sempre focarem nisso, né? Que vai deixando a gente mais animado. Pelo menos eu, particularmente. Quem acompanha o canal já tem visto nos últimos anos, eu tenho comentado bastante disso, que eu sinto muita falta daqueles... daquela experiência, daquele carinho que eles tinham em contar uma boa história dentro da franquia Assassin's Creed que nós tínhamos lá atrás e que agora foi meio que se perdendo e tal. Essa é a minha visão, beleza, pessoal? E, aparentemente, esse jogo vai focar nisso. Não é um jogo, a gente já sabe que não é um jogo de mundo aberto, vasto e tal, mas sim a concentração da equipe está onde? Em contar algo bacana. E eu estou muito feliz com isso. Uma história que possa honrar o Basim como um personagem da franquia Assassin's Creed, surpreender com essa história os jogadores e entregar a todos nós, jogadores, uma aventura memorável. Show de bola. Tá, ele está dizendo que assim como o Altair lá no primeiro game, né, usava uma espada e uma adaga, o Basim vai ser a mesma coisa. A única coisa diferente é que quem jogou o primeiro game lembra que Altair usava uma adaga, uma espada, porém não ambos de uma vez. Você escolhia a adaga ou a espada para poder utilizar, né? Aqui, diferente do primeiro game, como eu falei, aqui você vai utilizar ambas as armas juntas. Pelo menos é isso que a gente tem visto em todos os gameplays, em tudo que eles têm comentado, né? Não sei se vai ter uma opção de jogar só com uma ou com outra, mas eu acho que não. Todo mundo na franquia, perdão, todo mundo que está trabalhando no time de desenvolvimento é fã de longa data, né, de Assassin's Creed. Por isso, para ele, está sendo tão importante trazer de volta aquele aspecto, né, do traje levantino do Altair para o Basim, né? A gente percebe claramente que esse traje, ele é inspirado naquele traje levantino do primeiro game, principalmente os outros personagens, né? A gente tem visto em concept arts diversas, né, de Mirage, que existem outros assassinos juntos ali no game e eles têm basicamente a mesma roupa do Altair, aquela roupa levantina, né? E isso é muito legal, mais inspirações do primeiro game trazendo, né, agora de volta aí esse ar, né, para dentro de Mirage. Muito louco. Tá, beleza. Isso é o que eles falaram. Agora vamos dar uma olhada nas imagens, porque, pô, embora seja um teaser pequeno, a gente tem um monte de imagem aqui, cara. Bastante coisa, né? E amanhã, obviamente, a gente vai ver mais. Aqui a gente está vendo o Basim, né? Ele não está mais com aquele traje inicial dele de ladrãozinho, né? Mas dá-se entender que aqui ainda é bem início de game, já que esse traje não representa nada ainda, né, para a gente. Mas pelo lugar que ele está, eu acredito ser já dentro do birô dos assassinos. Aqui, ó, a gente está vendo aqui uma mão, está vendo aqui, ó, uma mão aberta aqui. E aqui do lado a gente vê uma silhueta do que parece ser também de assassino. Tem um capuz, é branco, não sei, né? Para mim, aqui dentro, ele já está junto da Irmandade. Uma cena bacana. Provavelmente, a gente vai ver ela com mais detalhes amanhã. Mano, muito bonita essa cena aqui. In-game do Basim, aparentemente, chegando em alguma província. Não sei se é propriamente dita a Bagdá ou não, né? Mas, mano, lembra muito Origins, né? Aquele ar de deserto e tal, o que faz sentido. As regiões, né, têm ali uma aparência parecida. Ok, em alguns aspectos. Muito bonito. Aqui, beleza, uma cena de assassinatos. Aqui a gente já tinha visto. Não é cena nova. Aqui, uma cena novíssima, né? Uma concept art completamente nova do Basim chegando no que, para mim, parece ser aí Alamute, né? É Alamute? Alamute ou Samarra? Puta, agora me pegou. Eu acredito, eu acredito que seja Alamute, beleza? Por estar entre as montanhas aqui, faz mais sentido ser Alamute. É que esse pilar aqui, ó, se vocês pesquisarem aí por Samarra, vai lembrar um pouquinho aí o monumento que existe até hoje naquele lugar, né? Mas não é, não. Isso aqui que a gente está vendo aqui é Alamute mesmo. Para mim é Alamute. É uma concept art bonita, beleza? Aqui a gente vê o que eu acredito ser ele lutando com a Rocham, né? Aquela cena que a gente viu de início lá, só que aqui como ela foi construída para o trailer. Mano, aqui a gente vê o Basim lutando novamente e, para minha surpresa, cara, inimigos que eu ainda não tinha visto. Até então eu tinha visto inimigos com roupas vermelhas, né? E aqui é uma nova classe de inimigos ou eles estão em um... ou nós estamos em uma outra região. Não sei. Ele está usando uma finalização, qual eu achei muito louca essa finalização com a adaga, nem olhando para o inimigo e tal. Achei muito legal. Muito legal. O combate, a gente ainda não viu ele cru e nu, né? O que a gente tem visto tem sido finalizações até o momento. Parece que eles estão focando o marketing nessas finalizações e todas elas, ao meu ver, são novas. A gente viu aquela de início lá no outro trailer de gameplay onde ele fincava a espada maior aqui, né? No ombro do cara e rasgava a barriga para fora e tal. Agora esse aqui com a adaga, eu estou achando muito, muito legal. E se a gente parar aqui, mano, para dar uma analisada nisso aqui, como é que está rolando isso aqui? E, ó, notem que em cima do personagem nós temos aquela barrinha de fôlego, estamina, sei lá, né? Defesa e tal. E batendo no cara, ele minou essa barrinha. Está vendo? Aqui a barrinha está sumindo. Ela está desaparecendo. Logo que ela desaparece, fica só a vida do cara. E já aparece aqui o botão Kill, né? Assassinato, assassine, mate, né? E o Bassin, ele dá uma espadada no cara, matando de vez. Em seguida, ele já deve... Já apertou, obviamente, o botão de matar, né? Finalizar. E ele finaliza. Cara, isso aqui é muito louco. Isso aqui está muito louco. Está muito louco, cara. Finalizou, puxou o inimigo com um impacto. Já cai de joelhos. Cara, a animação, eu não tenho o que falar. Até o momento, o que eu estou vendo da animação de combate, eu estou gostando muito. Eu só preciso ver um combate ali mesmo na pauleira, né? É muito Valhalla para mim, essa espadada que ele deu aqui, ó. É muito Valhalla, ó. Pá! Né? Muito rápido e tal. Tudo bem, ok. Eu quero ver no gameplay eu jogando, ver se tem impacto os golpes e tal. Mas legal, finalizou. Cara, essa tela aqui, galera, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que não. Vê se vocês concordam comigo. Essa tela, eu acho que é a tela do inventário. Onde aqui do lado, né, nós vamos ter aqui os quadradinhos com cor. É, agora a gente vai ter cor, né? Vocês estão ligados? A gente vai ter como mudar a cor do personagem e tal. Então aqui do lado, eu acho que vai ter a cor, capuz, bracelete, túnica, gorro, sei lá, bota, essas coisaradas, né? E aqui em cima, aquela tela que nós mostramos no nosso último vídeo, onde vai estar lá mapa, inventário, codex, aquelas coisinhas, né? Pra vocês, é ou não é aquela tela, o menu de inventário, onde a gente vira, né? Dá um 360. A maneira com que esse personagem aparece aqui, ó. Olha lá, pra mim isso aqui é inventário, mano. Ó. Se for, tá muito bonito. Com as areias passando ali embaixo, né, ó. Tá bonito. E mais esse concept art aqui, pra finalizar. Mostrando aí um desenho, né, do Bassin. Pô, tá muito legal. Tá muito legal. Pouco a pouco a Ubisoft vem trazendo essas novidades, vem mostrando. Esse é o... Como eu falei pra vocês, esse é o segundo vídeo de três, né? Eu não lembro ainda sobre o terceiro, o que ele ia mostrar. Tomara que o terceiro seja sobre combate, mano. Propriamente dito. Mas eu não tenho certeza. Tenho que ver lá depois. Mas eu tô muito animado. Tô muito hypado. Amanhã, após as 13 horas, nós temos um encontro aqui no canal pra ver e destrinchar esse vídeo por inteiro, né? Por completo. Beijo no seu coração. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho